A sua glória é a vida também. A gente fala assim, como é que uma igreja pode ir além disso? Você quer, por exemplo, estamos chegando no fim de semana, daqui a pouco, as igrejas querem mostrar alguma coisa diferente. No site, eu falei aqui no início, www.vocêacredita.com.br, tem todo o material gráfico de áudio e de vídeo. Vídeo social, tudo. Pode baixar aquilo mesmo, pode baixar. Em alta resolução, tem esporte para rádio, tem o trailer dublado e legendado, o dublado já é com a música do Leonardo Gonçalves. O legendado é diferente, tem toda a parte de efeitos especiais, então é bacana assistir aos dois. Tem tudo ali, Instagram, tudo que é material. Gente, olha, bota aqui, porque muitas igrejas tem telão, tem alguns recursos. É interessante mostrar o trailer. Porque uma coisa é, vai para o cinema uma vez o filme, outra coisa é, olha aqui, manda no WhatsApp, olha aqui o trailer do filme, olha o filme que eu vi. Olha aqui, isso é muito importante. O que o bicho tinha falado, a gente parece que o povo cristão chega um pouco sempre atrasado. Ele demora um pouco para chegar, mas onde ele chega, fideliza. É fiel e fica. Porque também a gente vai verificar qual é o conteúdo. De fato, já está mais do que comprovado com o filme que foi lançado ano passado e que o filme é um filme de cunho evangelístico. Não é um filme apenas temático. Então, como chegaram os cristãos na mídia, na televisão, na rádio, estão dominantes em tudo. Não estamos fazendo entretenimento, não. Se fosse só entretenimento também, para mim é fantástico. Também adoro. É bom cinema para ser entretido. Eu adoro, exatamente, exatamente. Então, o Rio te agradava, né? Então, como faz isso, né? Os pastores convidam, os pastores indicam. Como você falou, tem o conteúdo todo no site. Toda igreja hoje tem o multimídia para poder lançar. Quando o pastor vai, valida aquilo lá, ele literalmente endossa para a sua congregação a validade do negócio. Então, ele vai e convida todos a ele. Então, a igreja fica mais fiel. O povo cristão hoje está cada vez mais adepto a esse tipo de informação. Que é no cinema. Antes era um pouco contraditório em relação à música, aos ritmos musicais. Já foi debatido aqui sobre os ritmos, sobre a rádio, sobre as telenovelas. Olha só, está falando sobre temas bíblicos. E agora o cinema. Então, mais do que nunca. É importante. É importante que líderes irem também para poder indicá-lo, né? Assim, eu não... Assim, pastor tem uma cabeça, assim, um pouco, assim, de urgência, né? Orocalíptica. O pastor sempre está pensando no apocalipse, né? Eu entendo isso mesmo. Eu, às vezes, quando eu estou pregando, eu tenho que me segurar, porque a gente... Até porque nós estamos chamados para falar das boas novas, né? Perfeito. Mas, olha só. Você já pensou? Eu nunca assisti. Mas, quantas milhões de pessoas já assistiram aqueles YouTube do Estado Islâmico? Amigos meus, irmãos, chegaram para mim, você assistiu o cara sendo decapitado? Falei, não. Cara, está no YouTube, está bombando. Eu também não assisti. Isso é terrível, gente. Gente morta decapitada, gente morta afogada, gente morta com tiro, gente morta com fogo. Está tudo lá no YouTube. E tem milhões. Quer dizer, eu vou assistir um YouTube desse e não vou assistir o Você Acredita? Ou seja, eu tenho uma oportunidade de fazer uma cronta propaganda. Uma outra mensagem. Perfeito. Entendeu? Porque, assim, outra coisa, eu não tenho problema nenhum com o Islã. Não tenho problema nenhum. Mas eles não deixam a gente pregar lá, não. E a gente deixa eles pregarem aqui. Se vocês quiserem comprar um terreno aqui e fazer uma mesquita, você pode. Mas eu não posso na Arábia Saudita. Eu tenho irmãos na Arábia Saudita. Eu tenho célula na Arábia Saudita que é célula escondida. Entendeu? E lá tem uma lei o seguinte. Se você tem mais de nove pessoas assistindo um local, uma reunião com mais de nove pessoas, você é obrigado a ter uma licença do governo. Você entendeu? Então, até a nossa estratégia é célula. Porque não dizia como é que você vai. Aí você inventa, assim, treinamento tal. Porque aí você pode nunca mais dividir a sua. É uma grande estratégia que eles usam fora, né? Eles usam célula, mas a deles é teoria. A nossa célula é evangelística, ué. Usar as estratégias. Então, assim, eu achava que... Eu espero, na minha visão pastoral, assim, dizer assim, gente, povo, povo de Deus, acorda. Nós temos que ocupar espaço. Nós temos que ouvir o evangelho. Nós somos o povo da cruz. Estão se levantando. Nós estamos sendo perseguidos, perseguidos de morte em 56 países. É isso aí. E agora, então está na hora de a gente levantar. A única reação que nós podemos fazer é a cruz. E sabe o que eu acho fantástico? A questão do filme. É porque o filme provoca isso. Não é só, vamos para o cinema que vai... O filme provoca isso. O nome dele é Você Acredita. Ele trata sobre a cruz. Eu falando comigo, ele fala, André, a pergunta que a pessoa vai sair lá... E acho que tem um trailer, eu vi um trailer do ator americano, falando em inglês, sobre o que ele achou do filme. Ele fala assim, olha, o filme trata de duas temáticas, é... O que é a cruz para você? E aí você vai... Se eu perguntasse para você agora em casa, você tem uma resposta. O que é a cruz para você aí de casa? E a minha pergunta é, e o que você faz com isso? São as duas perguntas que... Então, assim, é um filme que vai provocar o povo a refletir e falar, o que é que eu tenho feito com a minha fé? O que é que eu tenho feito com aquilo que eu acredito? O público geral, né? Porque o não cristão vai procurar saber em que a gente acredita, que é a cruz. Até o povo islâmico acredita na cruz, tanto que quer eliminar aqueles que creem na cruz. Então, talvez, até por esse método, eles vão querer saber, o povo que não é cristão, para saber em que a gente acredita. E por que somos perseguidos por ela, em outros lugares do mundo? Graças a Deus, aqui não. Então, em que nós acreditamos? Isso aí vai nos convidar a entender isso, né? E eu digo assim, não só filmam assim, a temática e a provocação dele é em boa hora. É. Não é melhor pra gente falar um pouco sobre a cruz e acreditar em o que a gente faz com ela? Pelo amor de Deus. Dois amigos meus, pastores, foram lá no Pan-Americano de Montreal. Quando eles chegaram, eles foram lá porque nós estamos participando de uma equipe que está pensando nas Olimpíadas. Perfeito. As Olimpíadas nunca mais vai ter no Brasil. É a nossa oportunidade. E o mundo vai estar aqui, o mundo vai estar aqui, milhões de pessoas. É isso aí. Aí eu falei, e aí, como é que foi lá em Montreal? Como é que foi ali? Muito ruim. Foi muito ruim. Por quê? Montreal? Lá não pode pregar o Evangelho. Falei, o quê? Não, você não pode pregar o Evangelho, você não pode abordar uma pessoa, você não pode distribuir um folheto, você pode fazer alguma coisa na praça, depende. Se alguma pessoa se achar ofendido com aquilo, se você falar, por exemplo, em pecado e a pessoa achar que você está achando, falando que ela é pecadora, o que ela faz é errado, ou alguma discriminação, entre aspas, ela pode reclamar para o policial e o policial te prender. E você ser processado. Por quê? Porque é o respeito à individualidade. O mundo está assim. O mundo está assim. Olha, gente, vai chegar isso no Brasil. Hoje, nós evangélicos, nós cristãos, estamos cada vez mais enjaulados, encurralados. Com essa temática gay aí, então, a gente está cada vez mais encurralado. Não pode falar, não pode dizer, eu não posso dizer o que eu penso, não posso dizer o que eu acho, entendeu? Então, eu acho que o cinema é uma oportunidade fantástica de a gente ocupar um espaço. A gente, eu estou indo ao cinema, é como se eu estivesse pregando, dizendo assim, olha, isso aqui, essa mensagem é importante para mim, a mensagem da cruz é importante para mim. Quando eu estiver lá, eu estou pregando o evangelho também. E é bom estar no início, né, 3 de setembro, no lançamento, porque aí você vai estar também incitando a continuar em cartaz o filme, né? E uma coisa que eu acho interessante, para quem vai para o cinema para ver o filme, e isso já por estudo mesmo, o ramo que eu escolhi estudar, eu falo um pouco sobre as mídias, diferentes mídias que existem, TV, rádio, cinema, outdoor e tudo mais, a mídia que mais tem a atenção do telespectador, da pessoa que está, é o cinema. Porque TV, tu está na tua casa, está com não sei o que, no rádio tu está no carro, tem outras pessoas, computador também tu está aqui, celular, no cinema, a pessoa bota no seu celular, compra um pouquinho, vai para isso, vai para assistir o troço, senta no escurinho para não olhar e ter distração, e está a tela na frente dela. Quer passar uma mensagem de maneira 100% clara, cinema é o meio. E aí tem esse detalhe, quer dizer, a pessoa que sentou ali, ela está parada, aberta, recebendo ali, ela pode receber algo positivo ou negativo, entendeu? São aí os dois pontos. Teve um acontecimento em BH, eu fui no Outback, e daí eu levei o panfleto, e estava com o pessoal ali, ah, tirar foto, daí a gente colocou o panfleto, você acredita, e pediamos para o garçom chegar, e tirar foto, quando ele pegou ele fez assim, eu falei, ué, o que que é, eu não acredito, ele tirou a foto, daí ele falou, eu perguntei, você não acredita em que? Ele, o que que é isso? Ele nem sabia, ele já imaginou. Daí eu falei, você acredita em Jesus, acredita no sacrifício? Ele olhou assim, eu fui evangélico. Daí eu falei, e o que você tem feito com isso? Cara, eu não precisei falar, arrepiei, eu não precisei falar mais nada, quer dizer, as duas perguntas são simples, objetivas e alcançam. Ele pegou. É quase um apelo. Eu tenho fé, é, ele falou, não, eu tenho fé, tal, e começou a rebolar. O que eu acho interessante no filme, é que o filme são histórias reais, possíveis. Eu posso me ver numa dessas histórias. Perfeito. Eu posso, quer dizer, não é aquele negócio assim, os heróis, não é Batman, Robin, coisas assim que você tá ali, sabendo que tudo ali é uma mentirada só. Mas aquela pode ser a minha história, aquela pode ser as pessoas do meu lado, aquela pode ser a história do amigo meu, aquilo pode ser, aquela pode ser a minha história. Então isso vai falar muito mais ao coração da pessoa. Vai incomodar muito mais. Eu acho que os resultados vão ser tremendos. Você não esteja, talvez, inserido nessa história, mas você tá vivendo uma história similar, que gera esse impacto, gera essa necessidade de um passo de fé. Aí você pergunta, você acredita em Cristo? O que você tá fazendo com isso? Ou seja, você tá num momento de decisão da vida, e a gente vive por N momentos de decisão na vida. Aí a pergunta é que se faz a si mesmo, talvez no cinema, né? O que eu tô fazendo com isso? É, porque quem fez a pergunta, aparece um senhor carregando a cruz. E ele parou para o pastor e fez a pergunta. Você acredita na cruz? De Cristo? Para o pastor. Para o pastor. Deu pastor. É claro que eu acredito, eu sou pastor. Daí ele falou, se você acredita, o que você tem feito com isso? E ele ficou pensando naquilo. Foi pra casa, começou a estudar mais sobre a cruz. Vai pra igreja e prega sobre a cruz. E aí nos membros, cada um vive uma realidade, cada um tem a sua vida, eles começam a se questionar também. E aí a gente fala sobre... Tem uma cena linda que ele pinta, assim, a cruz de vermelho. Exatamente, que ali é a pregação. E ali, a partir daquele momento, a gente vai falar sobre o quê? Sobre perseguição religiosa, intolerância, fala sobre gravidez na adolescência, fala sobre abandono, quer dizer, aquele negócio, pô, mas eu sinto que Deus não existe. Tanta coisa ruim acontecendo comigo. Então é difícil alguém entrar nos cinemas e não se identificar com uma das histórias. Vamos pra um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Só lembrando aqui também de uma pesquisa muito tempo atrás, eu gosto de usar alguns dados desses. Tem uma aula de sociologia de Harvard, que fizeram uns estudos junto com o Stanford, assim, eles falam isso no mundo inteiro. Eu participei uma vez de uma aula dessa, que ele fala o seguinte, qualquer fato contado através de uma história, ele tem 25 mais vezes força de pregnância na cabeça das pessoas, ou de entendimento. Ou seja, a gente vai pra uma igreja e ouve o pastor pregar. Se a gente for depois pro cinema e ver a mesma temática da pregação do pastor, eu vou ter 25 vezes mais facilidade de assimilação, entendimento, pregnância, de decorar a mensagem, porque eu vi no cinema, porque foi contado como uma história do que falado por uma pessoa. Essa é a força do pouco. Então, se você tem um amigo, às vezes, que você tá levando à igreja, ele não entendeu a mensagem da cruz, leva pro cinema, que tá vendo o cinema, ele entenda. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não tem nada, volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.